É isso aí gente, hoje é 26 de outubro de 2024, sábado. Agora é 7 horas e 58 minutos da noite e mais uma chuva abençoada nesse mês de outubro gente, é a quarta ou quinta chuva grande aqui em Guajará Mirim. E a hora que eu comecei a filmar já tá com uns 25 minutos de chuva já. Porque minha esposa tinha saído, foi levar uma vizinha no hospital e eu tava sem o controle do portão aqui, que eu gosto de filmar aqui, quando o portão tá aberto. Porque ali não tem, não tem como eu filmar na chuva ali no portão ali pequeno. Então, eu quero dizer pra vocês gente, que graças a Deus o nosso inverno aqui, ele chegou né. O inverno aqui é chuva em Guajará Mirim, Rondônia, Amazônia, Amazônia né, como um todo. Então, é, Guajará Mirim, o problema da chuva forte é os alagamentos né gente. É, como eu falei pra vocês, nas primeiras chuvas, As primeiras chuvas elas descem mais rápido, porque o chão tá seco sabe, muito tempo sem chuva, sem água na terra. Aí o chão ele fica seco e ele absorve mais rápido a água da chuva. Mas quando começa a chover bastante, aí o chão ele fica encharcado e a absorvição da água ela vai custando mais. Mas com isso, acumula mais água em cima, nas avenidas e em algumas casas também né. Chega a, em alguns locais de Guajará Mirim, dependendo da chuva, Ela, alaga, um pouquinho mais alaga, entra água em algumas casas. Gente, se eu, se eu tivesse filmando do início mesmo da chuva, O vídeo já tava com uns, uns 30 minutos. Aí tava pensando até em, não filmar essa chuva né, mas a minha esposa perguntou, Tu não vai filmar? Ela chegou agorinha. Aí, eu digo é, eu vou, eu vou registrar né. Porque, nós passei tanto tempo aí gente, vendo, vendo o fogo consumir, O Brasil praticamente né, as matas, não eram nem mais os, os locais baixos né, Assim, o mato baixo, pasto, matos. As matas mesmo, foram consumidas em muitas áreas, partes nacionais, reservas, Em todos os estados do Brasil, não sei a quem, quem interessa, Atear fogo sem necessidade, em matos, em matas, matando animais, matando a vegetação, Matando a natureza, e trazendo aquela fumaceira que acabou tá gente. Já, quando caiu as primeiras chuvas, em outubro agora, A chuva, a fumaça desapareceu, graças a Deus. Então, espero em Deus que, Essas chuvas também, o nosso rio, nossos rios aqui, Em Rondonha, no Amazônia, em todo canto, Quase da Amazônia, estão secos demais gente. Então, pra recuperar, esses rios, inclusive os grandes rios, Deus tem que mandar muita chuva gente, porque tá muito seco. Esse ano, 2024, bateu o recorde histórico, Record históricos, nunca alcançados, Nunca registrado na história de seca no Brasil. Tudo, tudo esse ano, gente, foi, foi, foi trágico. Lá no sul, no Rio Grande do Sul, começou lá no Rio Grande do Sul. Água demais, dilúvio né, praticamente um dilúvio caiu no Rio Grande do Sul. Aí, quando começou a seca, Nas regiões norte, que é nós aqui, Nordeste, gente, a gente até entende, né, Que o Nordeste, vai ter aquele problema de seca natural, né. Já é quase normal lá. Novidade lá é quando, Mas, aqui no Norte, no Sul, no Sudeste, Centro-Oeste, Tem o período de chuva e o período de seca aí. Só que cada vez mais, As secas estão se tornando mais prolongadas, E o período chuvoso mais curto, gente. E é isso que acaba causando as secas, Porque, mais seca e menos água, sabe. Aí a tendência, a matemática, A matemática, ela é, Ela é certa, né. A tendência é secar tudo, então. Eu, 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 agradeço tanto, Quando chove, é Deus, que, Se possível, eu filmo todas as chuvas, gente. Se eu estiver acordado. Mas, eu, eu falo pra vocês, Eu tô, deixa eu ver aqui. Eu tô com apenas seis minutos e pouco de vídeo. Mas, se eu estivesse filmando desde o início, Essa chuva, gente. Eu estaria aí com uns Trinta e poucos minutos, tá. Trinta e dois. Ou trinta minutos. Choveu, hoje choveu uns Trinta e cinco minutos, já. Hoje eu não vou sair, tá, gente. Eu cheguei numa viagem ontem, De Porto Velho. À noite. Eu, meu irmão, Foi me levar ali, Mas a minha esposa. Alguns de vocês já devem ter visto O vídeo que eu fiz, né. Registrando a nossa ida, né. Até Porto Velho. É, eu fui fazer ali uns exames, gente, Da minha perna, que Eu tô mais de cinco meses Com problema No nervo ciático da minha perna direita. Eu ando com dificuldade, Minha perna é dormente. E aqui não tem muito recurso De exames, né. Então, Meu pai me Deu o dinheiro, né. Porque eu não tenho o dinheiro Pra pagar uma ressonância magnética É caro. E foi o que pediram aqui, né. A ressonância magnética. Mas o médico pediu um outro Um outro Exame caro também Que nós fizemos lá, né. E aí Nós fizemos Esse primeiro exame Que eu não sei o nome Pra vocês agora Dez e meia, onze horas Na clínica Ali em Porto Velho E uma hora e pouco Nós fizemos uma ressonância Em Minha, né. Aí nós saímos já tarde Da clínica E fomos almoçar E fomos ali na ponte Em Porto Velho, né. A ponte que vai pro Amazonas O meu irmão queria me mostrar Eu nunca tinha ido lá E filmei lá pra vocês Ele tá aí no meu canal Me animar vídeos Igual gerar vídeos E não fez Aí eu tô meio cansado, gente Sabe que eu Eu fui editar esses vídeos Ainda depois que eu cheguei, né. Postar, editar E eu fui dormir já bem Já umas três horas já Aí eu dormi até Duas e pouco da tarde E nós estamos aqui Mas eu tô meio Sonolento Mas Gente Daqui uns dias Daqui mais ou menos um mês Não É Daqui mais ou menos um mês Eu vou começar a fazer vídeo Já mostrando o rio, né. Porque com certeza O rio já vai tá pegando água Agora Encher, né. Principalmente se tiver chovendo Pra cima do rio Mamoré Que é o nosso rio aqui Que faz divisa com a Bolívia E o rio Guaporé Que vem da Bolívia Principalmente se tiver chovendo lá É Vai começar A virar a chave, né. O rio vai começar a subir Aí os nossos rios aqui Subindo Vai começar a encher o rio Madeira Lá embaixo Lá em Porto Velho E começa a encher também Os rios No estado do Amazonas Então tudo Tudo seco, né. Muito seco mesmo. E aí Lá pra Março É o auge Se tiver enchendo o rio Lá pra Março É o auge da cheia Entendeu Dos rios nossos aqui Eu tomara que essa chuva Ela Não pare, gente Porque esse ano Ela Do ano passado pra cá De outubro Mais ou menos do ano passado Novembro Começou a chover forte Assim, sabe E nesse mês Tá Bastante chuvoso Porque Nós passamos aí Maio Junho Julho Agosto Setembro Praticamente Sem ver chuva A gente Guajaral na região aqui E Por coincidência Nos locais Em outros locais Do Brasil Sem chuva também No mesmo período Então Eu acredito Que se tá começando A chover Em Guajaral Em Rondônia Também Esses outros locais Aí já tá começando A chover Em Minas Mato Grosso Mato Grosso do Sul E assim A imagem A vida A natureza Começa A ressuscitar Lógico que Tem muitos estragos Que vai levar anos Pra recuperar Principalmente Os animais Que morreram Muitos Muitos peixes Que morreram Então vai levar Alguns anos As matas Mas se Continuar Todo ano Que dá seca Começar a queimar De novo Não recupero não Então gente Como já tá Finalizando a chuva Eu queria registrar Mais essa chuva Pra vocês verem O tempo Pra nós acompanhar Eu gosto de filmar Pra gente ver Como vai ser O nosso inverno Se ele vai ser Contínuo Outubro Novembro Dezembro Aí janeiro Ou se ele vai Pausar Porque as vezes Ele pausa Chove bem Um mês Chove bem Um mês Dois Aí quando a fé Dá aquela pausa Parece até Que o inverno Acabou Eu espero Que O nosso O nosso inverno Seja em contínuo Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Aí abril Começa a enfraquecer Já gente Então é isso aí pessoal Mais um vídeo aí De chuva Em Guajaramirim Mais uma chuva Garantida Pra nossa região Graças a Deus Tá Então Deus abençoe Cada um de vocês Gente Forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Obrigado.